E aí galera, beleza? Vídeo Pedalho já começa mais um vídeo pro canal, galera E dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Se você não é inscrito no canal, já se inscreva Embaixo, já deixa o seu like E já manda esse vídeo pra um amigo seu, pra um colega Pra seus parentes aí, porque esse vídeo hoje vai ser Muito massa aqui pro canal, galera Então eu espero que vocês gostem também E antes de começar o vídeo aqui Já deixa lá embaixo, já se inscreve no canal E já deixa o seu like também Pra ajudar o canal, pra saber que vocês estão gostando do vídeo também, galera E eu tô falando lá embaixo aqui Porque hoje eu vou trollar meu sobrinho Era pra mim ter feito esse vídeo mais cedo Só que não deu tempo, porque ele chegou Indo agora, tipo, agora são Agora são 6 e 11 Da noite aqui E eu tô pegando a iluminação aqui do quarto da minha avó aqui Porque aqui é mais iluminado Só que lá dentro também tá mais iluminado, só porque tá lá dentro lá E eu tenho que falar meio baixo aqui E se tiver algum barulho de fundo aí Minha avó tá falando ali fora ali E o vídeo de hoje, galera Vai ser uma trollagem aqui, galera Eu vou fazer uma trollagem com ele Ali dentro tem um refrigerante que eu comprei, galera Justamente pra fazer a trollagem com ele Só que ele não chegou a tempo Então eu vou fazer agora a trollagem com ele E desculpa o barulho de fundo aí E galera, eu vou pegar o refrigerante Eu vou colocar um pouco no copo Vou colocar em cima da mesa e vou chamar ele Só que eu vou misturar a terra Dentro do refrigerante, galera É isso aí É tipo, não arrumar outra coisa Eu ia comprar um laxante pra colocar pra isso Eu achei muito paia, entendeu? E também não tava com muito dinheiro e tal Mas eu vou fazer isso aí também, galera Vou colocar... É... Eu vou colocar... Não consegue, né? Nossa Você é burro, cara? Que loucura Meu Deus do céu Eu até esqueci agora Vou colocar a terra dentro do refrigerante Vou misturar pra ele não perceber E o suco é de uva Então eu não vai perceber muito, entendeu? E eu vou colocar E vou colocar pra ele beber E eu vou atentar ele pra caralho Até ele ficar... Até ele ficar puto, entendeu? Então é isso aí Espero que vocês gostam Deixa o seu like então E é nóis Vamos lá pra trollagem E tamo junto Então galera Ele tá ali no quarto ali E eu vou colocar o trem aqui no copo que agora E eu vou fazer o trem aqui E vou chamar ele aqui Pra ter negócio aí Eu vou colocar a cama de algum lugar aqui escondido Pra ele não perceber Então é isso aí Tô confiante aqui já A terra tá aqui, galera A terra tá aqui, galera A terra A terra tá aqui A terra tá aqui A terra tá aqui Tchau. Tchau. Vem cá. Se você não me faz trem aqui, eu não vou te dar a dor mais não. Vem por aqui. Você não tem medidor não. Bora. É, não é que isso? Só? Vou beber todinho. Tá aqui no copo. Se você limpar o que você fez aqui, não é isso que eu pego. Você deixou o chão todo nomeado aqui. Não. Ainda vai perder a bolachinha. Não dá lá, bruxa. Não vou te dar mais não. Não. Não, galera. Não deu certo a trollagem. Não quis beber a merda desse... Eu fiz com toda a força. Olha aqui. Olha aqui. Eu fiz com toda a força essa merda aqui. Não quis beber essa boca. Você vai morrer. Melhor é você ver comigo. Já que não deu certo a trollagem dele beber o refrigerante com terra dentro. Eu vou chegar lá nele agora. Ele tá deitado na cama. Vou chegar lá nele agora. E vou jogar um pouco desse... Desse negócio misturado com terra aqui em cima dele. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Tem umas bolachas aqui. Eu vou enfiar tudo na boca dele. Vocês vão ver, galera. Vocês liguem agora. Não vou gravar minha frontal aqui agora. Mas vou gravar a traseira pra poder ir lá fazer a trollagem com ele. Então é isso aí. Tamo junto. Bom, galera. Vamos lá agora. Agora eu vou fazer. É a hora de eu chegar lá. Ele tá sentado na cadeira lá. E eu vou ter que chegar rapidão e jogar nele o trem. Bora, 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 bora. Bom, galera. Eu tava editando aqui o vídeo, galera. E eu percebi, galera, que... É... Não a partir do vídeo aí. Quando eu fui jogar... É... O refrigerante no meu sobrinho, tá ligado? Quando eu fui fazer a trollagem com ele. O quarto tava escuro, entendeu? E tipo, não deu pra ver eu jogando o refrigerante dele. Mas você tá percebendo aí no vídeo. Vou deixar... É... Uma foto meio que... É... Circulada aí no vídeo. Que... Tá molhado ele. E tipo, que eu molhei ele. Que ele ficou muito puro também, galera. Então... É... Eu só passei aqui pra dar um aviso pra vocês. Que... Me perdoei também por ter... Não ter feito, tipo, certinho a trollagem. Tá ligado? Porque era pra mim ter acendido a luz. Só que eu acendi a luz e ele apagou. Então eu peço desculpa pra vocês irem nessa parte do vídeo. Mas o desafio foi cumprido. Eu espero que vocês gostem também. E... Foi mal aí. E... Tamo junto. Bora lá pro vídeo. E aí, tudo bem? Moe o celular não. Não vê que moeu o celular. Nooooon... O pisar do foi mal. Desculpa, vei. Não era pra ter moeda do celular não, véi Foi mal, desculpa mesmo É sério, não era pra ter moeda do celular não Mentira Seca o celular aí, senão vai estragar Aqui pra mim aqui Aqui pra mim aqui É uma trollagem Que merda, hein Olha aqui Gocou sua cara Foi mal Se eu não quis beber, se eu ia se livrar disso aqui Se eu não quis beber, ó Tava com um terrinho aqui dentro Se eu não quis beber, se eu ia se livrar disso Mas se eu não quis beber Foi mal, véi Foi mal, véi Se eu quis beber Foi trollado, é a primeira... Se fodeu Sai da frente, satana! Ó, escovia de vaso não, véi Na moral Na moral, gente Escovia de vaso não Não é pra se vigar não Na moral Põe mal, vai dar um aí pro vídeo aí Dá um aí pro vídeo, Jogo Vai quebrar ou tem que dar a porta, Jogo Vai quebrar ou tem que dar a porta, Jogo É sério, Jogo Você tem que aprender a ser tomado Não, não estraga a refina de verdade não, véi Aquilo lá tá batizado Não estraga não, sério Não estraga não, véi Tá pouquinho, é sério, não estraga não Se você quiser você bebe, mas não estraga não Na moral Ou sai bebeu, tem tudinho, véi Não, véi, toma chãozão, bebeu, tem tudinho Ou você vai dar um pouco, véi O trouxa foi trollado, o trouxa foi trollado Agora, TROLEI Ô, não bebe tudo não, véi, na moral Jogo, como é que você se sente sem trollado Como é que você se dedica, o que você fala aí Ô, é sério, não desperdiça Não desperdiça, não desperdiça, véi É sério, não desperdiça, não é sério Como se eu tivesse com boneco na cabeça Ué, o que que tem o boneco Cê tá se preocupando com boneco Nem tá na cabeça mais do que seu salato mamonhado Como você é burro O que que você fala, Jogo Que que você foi trollado Ô, não desperdiça, sério Vê, tô com medo, você já vai Então fala, tá bom Põe lá em cima, depois que eu terminar de falar Você tem medo de beber Cê tá se preocupando aí Cê tá se preocupando aí Vai, Jogo, fala, Jogo Fala, Jogo O que que se sente sendo trollado Fica calado, não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom Ei, Jogo, o que que se sente sendo trollado Ah, morre Diabo Fala aqui pra gente Já sei quem é que cê é mentiroso Olha aqui a cadeira que eu troquei aqui Só com a bunda aí, ó Cadeira molhada aí Eu sentei na hora e tava molhado Isso é pra cê aprender a não fazer mais graça comigo, seu trouxa Aaaaaah Que que cê fala, Jota? Cê entrou lá, Jota? Que que cê fala Fala alguma coisa, moço Fala alguma coisa, Jota Fala alguma coisa, Jota Tá bom Ó, isso aí é medo da minha mãe, véi É sério, fala alguma coisa É sério Não, é sério Na moral, na moral, eu quentei já Eu quentei, agora fala Fala, é sério Tô falando, não tô falando É sério, senão vai vir uma pior no próximo vídeo Aí vai vir uma pior Fala Aqui tem coragem Fala alguma coisa Mandei deixar o like e tal, etc E fala como é que se sente do teu lado Fala 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 Mais uma vez Era pra derramar Só que tu que não derramou, hein Só que tu que não derramou Fala 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 Mano, é trollado aqui Eu não quis falar nada aqui Mas foi trollado E valeu Mesmo que ele não bebeu O bagulho que eu fiz lá Mas foi trollado É o trouxa Comenta aí embaixo Qual trollado que vocês querem Que eu faço mais com ele aqui Que eu tenho certeza Que ele vai cair Porque ele é trouxa, entendeu? A próxima ele vai cair Vai demorar um pouquinho Porque senão ele vai perceber Mas a próxima trollagem Manda um trollagem de foda aí Que eu vou fazer com ele Qualquer coisa Quebrar ovo na cabeça Qualquer coisa aí Pode mandar as fodas aqui mesmo Que eu vou fazer com ele aqui Pode querer Só não manda de matar, entendeu? Porque eu não posso matar uma pessoa Chama a polícia Chama a polícia Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um trollagem do outro lado aqui E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Deixar seu like aí E é nóis Tamo junto Falou